Problemas deixam gajo acordado all night long All night long Se os meus estiverem bem eu vou-me manter strong Agora conta blessings eu estou a viver o sonho Mas problemas deixam gajo acordado all night long Todos querem sair do bairro se esquecem que lá fica Escolham por nós no Sky É por eles que a gente brinda Só quero a team fine por a viver a familia No final tudo alright com bondilia Todos querem sair do bairro se esquecem que lá fica Escolham por nós no Sky É por eles que a gente brinda Só quero a team fine por a viver a familia No final tudo alright com bondilia Todos aqui fiquem good life, a good life A good life, a good life Todos aqui tem good life Há quem tenho ido para longe em busca de um futuro Eu fiquei cá para te dar um perfume Tanto tempo fora na estrada sem rumo Atrás do meu sonho eu sei que fumei tudo Tempo perdi talvez tenha investido muito Se o código é culpa que eu assumo tudo Vou tirar os meus bros que ficaram encostados àquele memo Murnu Passa branca, passa guns, afaz a trance Enrola a raça, quantos entram de cana ou de chai Até entrarem de novo a vivem como sabem Passa branca, passa guns, afaz a trance Enrola a raça, quantos entram de cana ou de chai Até entrarem de novo a vivem como sabem Pelo do estado somos estatísticas e dados Todos os meus tropas aqui são soldados Coração que parte não é soldado Quando algum deles parte deixa saudade Não pergunto onde eu vou estar Falamos quando eu vou voltar Só quero dar a vontade Se queres um tempo vou dar Só espero não chegar a tarde Porque Problemas deixam-me gajo acordado All night long All night long Se os meus estiverem bem eu vou-me manter strong Mantém strong Agora conta blessings eu estou vivo Eu sonho Mas problemas deixam-me gajo acordado All night long All night Todos querem sair do bairro Se esquecem que eu lá fico Escolham por nós no Sky É por eles que a gente brinda Só quero a Team Fine For a viver a família No final tudo alright Com bandilha Todos querem sair do bairro Se esquecem que eu lá fico Escolham por nós no Sky É por eles que a gente brinda Só quero a Team Fine For a viver a família No final tudo alright Com bandilha Todos a Face é good life Problemas deixam-me gajo acordado All night long E se os meus estiverem bem eu vou-me manter strong Agora a contar blessings eu estou vivo e eu sonho Mãe problemas deixo um gajo acordado all night long All night All night long All night long